Cris Maremoto, sucesso na sua vida nós somos aquilo que fizemos e que fazemos repetidamente, repetidas vezes, ontem, ontem ontem, ontem, hoje, hoje e sempre, sempre repetidamente, repetidas vezes a excelência, portanto, não é um feito, é um ato você precisa de um personal de boxe personal de boxe procure Cris Maremoto, um cidadão guerreiro, um combatente aí eu indigo ele o cara trabalhador, honesto, acorda cedo pega no batente, é um guerreiro mas toda pessoa que acorda cedo, pega no batente é um guerreiro Cris Maremoto, um monte de concreto Senhor, pois que fosse sábio, eu creio e diz os mares, parecei ter esquecido do sertão pois que desce a uma terra para dela tudo tirar não, não desce a mesma sorte porém, anjo de Deus, vejo com generoso fortes a nós guerreiros de carringa desce na resistência, só sabiência para da natureza tudo aproveitar a força de vontade para continuar a lutar diante de mim, jamais, irmão obrigação a Deus porque a criação é um ambiente quando o ser humano comum não possa sobreviver pois só os perseverantes e fortes de espírito aqui consegue lutar Brasil, sertão Cris Maremoto sucesso às vezes na vida não é sobre a linha de chegada sobre conquistas a vida é sobre aquilo que você carregou durante a sua caminhada todo o Brasil Nordeste Piauí, Maranhão Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Goiás Goiânia, Santa Catarina Rio Grande do Sul Amazonas vai São Paulo procure Cris Maremoto personal de boxe na vida às vezes no nosso trabalho na nossa vida o maior reconhecimento que a gente tem é o sucesso dos resultados continentes do Brasil Sessão Macambeiro Cris Maremoto Brasil, sertão Cá, tinga